E motoristas, atenção, comerciantes, vem aí a revitalização da Rua Coesa, tão esperada a revitalização da Rua Coesa, no bairro Cobrasol, um dos bairros nobres de São José. E as obras já começaram, o trânsito tá fechado, vou pra lá com o Vitor Lexon. Vitor, eu quero caminhar pela Coesa, tá? A câmera tá no tripé aí, se tiver já manda tirar, porque eu quero caminhar pela Coesa, eu quero ver o que tá acontecendo aí, nesta que é uma importante obra da cidade de São José. A ideia é construir um shopping aberto, com passeios para ciclistas e pedestres, mudar a cara da Coesa. Então eu te convido, caminha comigo por São José, Vitor Lexon, bom dia. Bom dia, Fernando, pode deixar comigo. As informações que a gente traz é que além dessas obras de pavimentação e de fresagem aqui da Rua Coesa, ela vai servir também pra tirar uma árvore que tá danificando as calçadas e apresentando aí um risco pra população. As equipes da Prefeitura começaram os trabalhos hoje, por volta das 5 horas da manhã, e a previsão é de que conclua no sábado. Vou pedir agora pro Erionto Júnior me mostrar aqui comigo, porque obviamente o trânsito está interditado já e já tá causando alguns pequenos transtornos aqui, né? Ele foi interditado próximo aqui ao viaduto da BR 282, pra ir pertinho aqui do shopping que tem aqui em São José. E a alternativa de acesso ao bairro Cobrasol, dos motoristas que vêm da Rua Domingos André Zanini, é utilizar a Rua Valdemar Avelino Mafra, essa que está aí na sua tela, que é contramão, né? Que esse sentido, ele não é permitido, mas vai ser permitido nesse momento pra ter esse desvio. E acessar a Rua Brasil Pinho, que vai ter a mudança de sentido temporariamente pra conclusão das obras. Agora a gente tá indo em direção aqui à Rua Coesa, pra mostrar como é que são os trabalhos, e também alertar, né, aos moradores, aos comerciantes, a todos os motoristas que passam por aqui diariamente. Aqui a gente pode ver já algumas máquinas, aí como eu falei, né, a equipe começou os trabalhos hoje por volta das 5 horas da manhã e vai até sábado, que a gente pode ver que a rua está completamente interditada, não passa carro nenhum, a não ser lá na frente, né, quando os motoristas acessam a Brasil Pinho e lá na frente conseguem sair. A sugestão é que durante esse período de obras, esses moradores, os motoristas, todo mundo que mora por aqui, que trafegam por essa região, utilize essa rota alternativa pra evitar transtornos, além também de não estacionarem aqui nas vias próximas pra não atrapalhar as obras que vão aí melhorar toda a infraestrutura aqui da cidade, toda essa região, vai dar uma cara nova e vai tirar também a árvore que está causando aí um probleminha e, né, sendo, trazendo riscos à população aqui de São José. Então, reforçando, de hoje, né, até sábado, essas obras vão acontecer e quem precisar acessar aqui a Rua Coesa vai ter que fazer esse contorno, ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, que está tudo sob controle e é pra melhoria aqui da região, né, Fernando? Antes de encerrar e devolver pro estúdio, eu tenho que reiterar uma informação que a Casano nos enviou sobre a limpeza dos reservatórios. Eles vão concluir ao final da tarde de hoje a limpeza dos reservatórios lá em Iguaçu, ou seja, hoje mesmo o reabastecimento vai ser normalizado, viu, Fernando? Volto contigo aí do estúdio. Ah, bom, peraí, deixa eu contextualizar o povo aqui, fazer uma interação aqui, viu, Jean? Senão ninguém entende nada. Nós estamos falando da Coesa, a obra que está acontecendo aí. Antes, mais cedo, o Vitor Lexo trouxe um assunto da limpeza dos reservatórios. Acaba de chegar a informação pra gente, então, com relação ao prazo limite pra conclusão dos trabalhos. Tem bairro sem água por conta dessa limpeza, Vitor? Contextualiza pra gente, por gentileza, o pessoal que está ligando a televisão agora daqui no SBT consiga entender essa informação. Essa segunda informação sua. Isso, é, reforçando, né, a informação que eu trouxe um pouquinho mais cedo sobre a limpeza dos reservatórios, do principal reservatório de Iguaçu, que atingiu aí os bairros São Miguel, Tijuquinhas, Cachoeira, Areias de Cima e Santa Catarina. Essa limpeza estava prevista pra ser concluída amanhã, mas ela vai ser concluída hoje mesmo, então o reabastecimento vai ser normalizado hoje. Eu aproveitei aqui a minha segunda entrada pra reforçar a informação que eu trouxe um pouco mais cedo. Mas também, né, aproveitando pra mostrar aqui a Rua Coesa, que está interditada, e que os motoristas que acessam aqui ao Cobrasol pela Rua Coesa vão ter que fazer esse contorno pra conseguir acessar aqui a região. Ô, Vitor, você sabe que essa rua aí é muito importante pra quem faz o retorno ali por trás do shopping Itaguaçu pra seguir no sentido via expressa, né? Esse trecho é exatamente de onde você está, se o Elion Tombo dar a câmera pro outro lado, vai ver que é uma rota pra quem quer acessar a via expressa, né? E tem que passar por esse trecho aí, ó. Vai passar do lado do shopping, e ó, a via expressa tá lá em cima, ó. Lá é a via expressa. Então tem que passar por aqui, e lá na frente dobrar a esquerda pra acessar a via expressa. E olha a lentidão que tá provocando nesse momento aí na Coesa. Revitalização asfáltica que acontece por lá, o Vitor Lexo mostrando pra gente. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa rapidão aqui, Vitor. Volta comigo na tela. Você viu muito trânsito na BR-101 aí por conta do fechamento lá no Morro dos Cavalos, aí nesse trecho onde você tá da BR-101. Tem alguma lentidão? O que você encontrou por aí, Vitor? Não, Fernando, o trânsito ainda não chegou aqui. O trânsito tá normalizado, e o normalizado é aquele trânsito lento, moderado, que a gente já conhece aqui nessa região. Mas ainda nada fora da normalidade. Aqui nessa região aqui da BR-101, próximo ao shopping Itaguaçu, o trânsito segue tranquilo. Muito bem. Então ainda não impactando o trecho da Grande Florianópolis, em São José, onde tá o Vitor Lexo ao vivo. A Júlia tá em um outro ponto. A Júlia tá ao vivo lá em Palhoças. Se tiver a imagem, pode cortar da Júlia aí. E eu coloco as duas imagens da BR-101. O Vitor tá no trecho de São José. Ao fundo lá é a Via Expressa. E a Júlia está no trecho de Palhoça. Pode colocar a imagem dividida nas duas telas. Ô, Vitor, dá uma licencinha. Deixa eu mostrar lá o trânsito na Via Expressa. Lá ao fundo, a Via Expressa, bem no acesso, no entroncamento com a BR-101. Pelo que a gente tá percebendo aqui, não tem, hein? Não tem trânsito lento, não, no acesso à Florianópolis. Ou seja, nesse momento aqui, o trânsito tá fluindo bem. Duas imagens de trânsito pra você na tela de Santa Catarina. De um lado, São José, Via Expressa. São José, Via Expressa. Do outro, Palhoça. Olha como a BR-101, no sentido sul, que está à direita do seu vídeo, trânsito completamente travado. Tá parado. O que tá movimentando é só a imagem. Mas o trânsito tá parado nesse momento, porque justamente a BR-101 tá fechada. Vitor, obrigado por hora aqui na sua participação. O Vitor atualizando a revitalização na Coesa. Vamos rodar por Florianópolis.